E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de Teamfight Terex e dessa vez vamos para mais uma partidinha, vamos para mais uma aquela bonita. Obrigado aí pela força que vocês estão dando, não esquece de comentar o que vocês estão achando desse set, eu quero que você responda aqui nos comentários qual que é a composição que você mais está gostando, beleza? Vai me ajudar bastante, o YouTube vai divulgar um pouco mais esse vídeo e aí vai ficar show de bola. Se você quiser acompanhar as lives, só deixar a notificação ativa aí que sempre que eu estiver online, você vai receber e pode vir acompanhar a gente, beleza? Recados dados, inclusive galera que está acompanhando agora ao vivo, sábado dia 25 eu estou em São Paulo lá no TFT Experience, já acabaram os ingressos, mas se você conseguir resgatar, vai ter um evento de TFT presencial em São Paulo e eles vão me levar lá. É nesse sábado agora dia 25, então quem quiser dar uma chegadinha lá, humilde. Belezola, tranquilidade. Caímos juntos, ah, que bonitinho. Aqui é Flip DL, guys. Aqui é Flip DL total, se a gente achar um Kennen aqui, acabou, velho. Sem meme. Vou nem comprar esse aqui, velho. Fã, o Ghost, ah, é TFT, pô, deixa eu dar Ghost aí, eu vou dar Ghost nele também, ele nem está fazendo Live Ball. Ah, bandido. Ué, 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 chat caiu aqui também? Não, foi só o jogo. No! O Dream era sair daqui com 30, né, guys? Mas é porque isso aqui já é muito forte. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ou a gente pode fazer uma loucura aqui, que é o pá doidado. É que o setup de item não está bom, tá ligado? Vou segurar esses 20 aqui. Será que a gente ganhou um round, velho? Será que aqui era o pá full? Bora fazer um Lucre, guys. Um board bom aqui, velho. É que a gente vende isso aqui, eu acho. Esquece. Vou jogar pra ganhar. Ah, olha a base aqui. É essa base que eu queria aqui. Nossa, eu queria muito essa base aqui, velho. Caraca, mesmo com a fronte... Com cartos e pentakill, o Olaf 2, ele preferiu isso aqui, né? Famoso! Famoso! Olhei no site, só faço o que está lá. Olha a quantidade de coisa que você ganha, velho. Super fã, super fã, guardião, pronto. Achou o MF aqui, botou um Jazz, você pode tomar um café. Nossa, mas você pode tomar um café tranquilo, velho. Se bem que se eu quiser, dá até pra roletar essa caixa, tá? Mas, assim, a melhor opção aqui é uma MF Jazz. Aí, velho. Aí, acabou. Sem meme. E aí, meu amigo, esse pacto aí foi cruel, hein? Pena que não vai de base. Mas dá uma atrasada boa no jogo dele, velho. Bora um café, então. Espera aí, que eu tenho que pegar o carrossel aqui e as coisas. Fica uma Guinsoo nessa caixa, ela joga. Sem meme. O cara nem sabe o que ele quer, velho. Joga o teu, maluco. Joga o teu. Marmogizado é aqui. Ah, vamos jogar certo, velho. Aqui a gente já quer tá seis. Não, né? Nossa, o board tá giga pra gente tá seis agora, velho. Olha a base do cara. Ai, ai, ai. Essa compra é muito fácil de fazer, é muito forte, velho. Não julgo, não. Zê, tô muito feliz. Ante a noite ganhei 100 spoilers do passe. Abriu o barro e ganhei o set. Dá-lhe, meu guerreiro. É isso, pô. Tapaguei, Teddy. Ó, acompanha essa aqui, ó, guys. Isso. 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 O que mais que a gente pegava? Mesmo Big Shot com KDA, né? Cadê ela? Isso aqui. Eco de Frontline. Aí, se você quiser, tipo, ganhar estouradaço mesmo, aí você sai colocando sinergia, velho. Só essa base aqui já deixa você gigante demais. MF carrega, roleta. Dá-lhe. Bardo, lúcio exato. Exatamente. Bota um bardo ali. Você vai ganhar a Jace. E aí, meu amigo, acabou, velho. Aqui, ó. Acabou, velho. Aí, lá na frente, você bota isso aqui, pra ficar maior ainda. E daí. Ah, isso aqui dá bom pra caramba, velho. Pena que eu perco o KDA. Estouro. Pra ganhar um Jace só, não vale a pena, tá ligado? Se eu tivesse a MF, beleza. Eu achava que o Pentakill era um dos pontos mais fortes. É que o Pentakill ele é bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas depende de você ter um setup cedo de encontrar as peças, tá ligado? Depende da... O K-3 cedo? Não, não necessariamente. Tá faltando aqui nada, né? Acho que por enquanto eu saio aqui. Ah, um aguinho só aqui e joga, tá? A música nos traz a vida. Vale a pena lutar por ela. É porque eu não sei se eu vou querer ela, tá ligado? Eu não sei se a guinço pra late game funciona bem. Tipo, agora vai arregaçar. Mas, tipo, depois eu sinto que eu acho que vai pesar um pouco. Não ter um Lash Wisp, não mata gigantes. Porque o que eu tô achando é que é assim. Deathblade, mata gigantes e quebra shield, tá ligado? Dois tier quatro, um tier três. Eu queria. Mas não vai rolar não, guys. Aquele board tá muito forte. Eu vou até trocar isso aqui logo. Itens. Death Wisp tá pago. Acho que aqui era set na IMF. Isso aqui joga também. Sobrou 30 ainda. Tem um Blitz é bom ali nesse caminho aqui, tá? O Blitão tá tankando bem também. Setup bom pra jogar de ammo também. Preciso só da IMF aqui, guys. Tô saindo. Calma lá. Não precisa dessa agressividade inteira. O IMF não quer jogar não, guys. Agora a gente só economiza. Batemos um Echo 2, vai. Echo 2 já tá de boa. O Bard também é uma peça bem forte. É que a gente precisava muito ativar o Jazz, tá ligado? Tá ligado? Nossa, ela mata gigantes. Não é isso? Mata gigantes aqui, ó. Esqueci de deixar o ar. Prefiro o Blitz 100%. Uma armadurinha aqui. Agora é segurar o Argas. Se a IMF quiser jogar, ela vai ser muito bem-vinda. Mas deve ter umas 30 IMF no jogo aqui, aparentemente. Mas deve ter umas 30 IMF no jogo aqui, aparentemente. Que bolinha nojenta, velho. Se não bate a bolha, se pá dá, velho. Caraca, o maluco tem 30 Niko, guys. A gente começou o jogo com a Niko. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 30 IMF aqui. Não tem mais Niko, guys. Nem IMF. Olha isso. Esse cara do Emo capaz dele ganhar. Aqui é só juntar, guys. Eu não tenho nem o que fazer mais. Eu não vou roletar mais atrás da IMF e nem da Niko, porque... Muito longe. Todo mundo KDA, Z. Não é KDA, guys. É essa fronte aqui de super fã com Niko, velho. Tá muito forte, velho. E aí você bota o Jazz com MF. Isso aqui, acabou. Você tem 30 bilhões de dano, tá ligado? Se você ver a base de todo mundo, é isso. 3 super fãs, 3 KDA, 3 brevezinho. Tem 4, 4 caras de Jazz, pô. 4 ou 5, não é verdade? 1, 2, 3, 4. 4 caras, velho. Os itens AD aqui estão bem bons, tá? É difícil a gente ganhar esse round, porque a gente enfraqueceu um pouco o board, eu acho. E o pessoal tá ficando mais forte também, né? Então, essa Niko 1 já não vai mais tankar tanto. Dá pra ir pro 8? Se a gente bater, um tier 4 bom de... De Headline, a gente tá bem. 100% Tá bom, guys, ganhamos. Ouça minha música e dança a luz da lua. Vamos lá! Vamos dançar! Cuidado! Ganhamos, ganhamos, ganhamos. É o mesmo spot que eu tava ontem quando eu joguei offline, guys. Só que meu carry ficou sendo isso aqui, ó. Eu arrumei uma espátula de Jazz e o EZ escolhido estouro, tá ligado? Aí, esse monte de sinergia aqui, eu posso pegar o café, hein? Porcentagem de Jazz, 27% de vida e 18% de dano, velho. Ou um Jazz a mais, né? Tá certo, um Lucian. Enfim aqui e acabou, velho. E a itemização do EZ melhor que eu achei foi essa aí, tá? O bicho machuca, mas machuca muito. Out! Wow! 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 Pega o meu filho sua espátula Fazer uma espátula de ammo O que ele quer fazer Bluezinha nessa Lulu ela joga também A área que tira em 7 e 4 A sinergia única conta para o Jazz também? Não Graças a Deus, não Eu vou pegar os itens lá E vou E vou fazer um café, sem meme Tô nem de meme não, guys Vou passar o PVE, vou fazer um cafezinho E eu volto e a gente vê como é que fica esse borde De verdade, pô Eu tô só assistindo aqui Vamos ver o Zé Ruela aí Acho que a gente perde para esse cara aqui Olha lá Querendo muito botar um blow aqui Na real é a armadura que a gente quer aqui Para botar no... Fazer sistema guarda dela Tem que esperar esses caras que estão com a Zinco morrer Para a gente ir atrás dela A itemização perfeita delazinha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ih Que estouro Ah, guys, eu vou fazer um negócio aqui Só para eu realmente poder tomar um café Tem que isso aqui dar enfeitiçador, né Tô muito suave Vou tomar um café, mas não Quer dizer, vou tomar um café, mas não Eu vou tomar um café He, 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 he Ai, 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 ai Ué, que já está dois, né Ó, já volto E ai, 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 ai E ai, 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 ai E ai, 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 ai E ai, 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 ai E ai, 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 Amém. 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 Opa, chegamos na hora, hein? Ganhamos muito? Ah, perdemos um roundzinho ou outro, mas fechamos os bonecos. Agora é isso? A gente começa a jogar agora? É, top 4 já. Com 70 de vidro sobrando, tem um static aqui. Vai lançar um refúgio aqui. Opa, esse tema guarda. Pro eco é bom. Passou 3 nico e uma... Não, relaxou, relaxou. Passou 2 igs. No way, pô. Relaxou. A gente vai pro 9 aqui e vai atrás dele. Legal essa comp, né, gays? A gente perde isso aqui, eu acho. Mas o EZ também tá lutando, o que sabe, pô. O EZ é incapaz de lutar certo. Essa aqui, inclusive, é outra comp que tá bem forte, tá? Emo com carrasco ou emo com guardião. Agora a pergunta. A gente vai pra 4 big shots? Eu acho que é, né? Não, a gente tem que lançar a Lucian. Lucian pra mais um jazz, pô. Lucian... E... Caitlyn? Quer ganhar big shot e birimbau lá. Ou a gente pode lançar a Lucian Ziggs também. Acho que o Lucian Ziggs funciona. Não dá pra não ir. Não dá pra não ir. Calma Temos escolhido melhor Que jogo difícil Este jogo online Garotada Acabou Agora acabou Agora acabou Agora é só um zigão Aqui Agora é só o zigão Para ganhar mais velocidade De ataque Ainda preciso Mostra o jenzy Ah Poxa Quero um zig O jogo Isso é melhor O que preencher papeladas Cara Não tem nem o que eu tirar Aqui Velho Está redondinho Doido 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 Se eu achar uma foco Dá pra manter o ofuscante Só que agora com 3 hiperpop Acabou Agora não dá mais não, Bruninho Porque eu spikei Nossa Super fanga Um super fanga Vai dar buff pro guerreiro Vai dar buff Vai ser o bardo de camisa O bardo O famoso bardo faz tudo mesmo Isso é melhor do que preencher papelada Manga bala Manga bala Esse borde aqui, meu amigo Tá redondo Não mata, velho Não mata Deu surrender Tinha outro cara vivo ali Esse cara pode amassar a gente Com esse emblema de Ema aqui Caraca, eu tô com medo dele Mostra o dano do Lucian 6k E o Lucian nem tá com itens bons Tá Vocês sabem Ah, o Esmeraldo O Esmeraldo não O Esmeraldo não É sempre isso O dia inteiro essa merda Agora Meu Deus Meu Deus O Esmeraldo vai ultar Não vai Falei que ele ganha da gente O Esmeraldo é o José Emerson Zé Emerson É só Emerson mesmo Acho que é isso aqui mesmo Tá bom Só bota o MF pra lá Vamos achar esse cara dois Tchau Tinha essa mata gigante nesse cara. Acho que tava bom, tá? Tá bom. Vou tentar botar o EZ pra focar mais a frente aqui. O EZ tá forte. A gente depende muito da terceira ultimate dele agora, ó. Aí o cara tá lutando nos bonecos mais fracos, pô. Mas aí o Lucian jogou agora. GG, guys. Tadá! Ainda fui fazer meu café. Subimos pro ouro, hein? 100%. Subimos pro ouro. Agora faz sentido. Emerson significa filho de Américo. E indica uma pessoa educada, sensível e gentil. Que consegue cativar todos que os rodeiam. O Erikson também é cultura. Erikson, vou te falar do teu nome também. Significa marca de telefone. Muito antiga, mas muito legal. E aí E aí E aí E aí